Olá, muito bom dia. O debate da próxima sexta-feira na TV Sinal Verde Difusora será crucial para uma melhor avaliação do eleitor acerca dos oito candidatos à Prefeitura de Caxias. Tenho alertado que as propostas contidas nos programas de governo disponíveis na justiça eleitoral pecam pela superficialidade e distanciamento de problemas graves que efetivamente afetam o dia a dia da população. De todos os programas de governo, o pior é o do candidato Fábio Gentil. Embora seja o atual prefeito e dispute uma reeleição, as propostas de Fábio não trazem uma linha sequer sobre a necessidade de continuidade de um programa ou de uma ação qualquer que justifique o eleitor lhe conceder mais quatro anos na Prefeitura. Mas repito, todos os programas de governo são superficiais e distantes dos graves problemas que efetivamente afetam a vida dos caxienses. Para ser justo, somente o candidato do PSOL, professor Arnaldo Rodrigues, enfrenta um desses problemas cotidianos de Caxias. Ele propõe criar a Zona Azul para democratizar os espaços públicos de estacionamento no centro da cidade. Medida corajosa e necessária. Entretanto, no mais, as propostas apresentadas pelos oito candidatos carecem de profundidade. Se não, vejamos. Pelo menos até agora, não há nenhuma discussão sobre finanças municipais entre os candidatos. Sabe-se que 2021 será um ano difícil. Por conta ainda dos efeitos da pandemia, as arrecadações devem despencar. Inexiste a discussão sobre como financiar as políticas públicas. Ninguém se posicionou sobre quais as fontes de financiamento à disposição ou a serem abertas pelo município. Quais as alternativas e possibilidades de aumentar a receita própria? O que a prefeitura fará para depender menos de FPM e cota-parte de ICMS? Como o prefeito adotará medidas para melhorar a qualidade da despesa pública? E a questão previdenciária, com o déficit financeiro e atuarial, quem vai financiar? Como será o financiamento dos déficits casados? Os municípios precisam fazer reforma previdenciária. Em Caxias, por exemplo, quem assumir a prefeitura irá fazer? E o financiamento do lixo? Como resolver a imoralidade do lixão do teso duro? Perdemos a oportunidade de discutir tecnicamente e quem financia, como financia e quais políticas a cidade deveria adotar para resolver essa questão que se arrasta há décadas e só piora a cada ano. Aliás, o custo do lixo deveria estar associado à dificuldade com a civilização de boa parte dos moradores, aqueles que insistem em jogar porcarias nas ruas. Por que não impor uma multa pelo custo da desobediência? Isto fatalmente inibiria os sujões da cidade. E o papel do SAAI? Como ficará com a lei de saneamento? Como a prefeitura irá atuar sobre a dívida ativa? Quais as políticas de incentivos fiscais que a futura gestão planeja para fortalecer a inovação, as atividades produtivas e a economia da cultura? A lista é longa. Sigamos em frente, com força e fé.